Música E realmente duas pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável. Que se faça, né? Tudo pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região. Eu queria fazer um apelo para o governo tribunal. Para os órgãos competentes é intensificarem as buscas. E a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo. Eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas. E a gente tem que ser encontrado.